Dá pra ser básica sem ser sem graça? Incluir um toque de classe e modernidade é aquele look casual? Talvez trazer personalidade pras peças básicas? Dá sim! E eu vou compartilhar nesse vídeo alguns truques de estilo pra você usar agora mesmo com tudo que você já tem no armário. E a partir desse minuto aqui eu mostro algumas peças de roupas que seriam boas de entrar numa listinha pra você ter no seu guarda-roupa. Agora, antes de tudo, gente, pra ter um visual elegante e chique, não é apenas você comprar aquela peça específica ou gastar dinheiro com coisa cara, buscar a peça cara de rica. Porque, gente, cada mulher vai ter um padrão corporal muito específico. E aliado a isso, a gente ainda precisa encontrar o que é que dá certo pra nossa rotina, pro nosso dia a dia, o que é que combina com o nosso trabalho, com o clima da região que vivemos, com a nossa personalidade. Então, de nada adianta colocar aí uma modelagem específica de vestido, de saia, de calça, cores, decotes em uma mulher e ela não se identificar, sabe? Vai parecer aí que ela tá fantasiada e ela não vai conseguir usar, vai ficar encostada no armário. Então, o que é que a gente quer? Não é isso. A gente quer que você pegue o básico mesmo e faça bem feito. Que você comece a partir disso, capriche nos detalhes, vá criando conexões entre as peças. E eu vou te ensinar aqui pra gente aprender muito mais. Número 1 é pra você jamais usar uma camiseta ou uma camisa pra fora da calça ou da saia, sabe? Vestiu de qualquer jeito. É você fazer a finalização do look. Então, coloca aquela camisa ou camiseta toda pra dentro. Ou se você não gostar tanto assim, pelo menos a partecinha da frente e atrás fica soltinha. Claro que pode haver um dia aí que você quer usar uma camisa mais over com uma legging, por exemplo. Aí ok, né? Faz parte desse estilo. E outros truques vão funcionar, né? Colocar um cintinho por cima. Mas se você aí escolhe um jeans, né? Uma peça de alfaiataria muito básica e deixa essa camisa solta, o look fica sem polimento e não vai ficar interessante. Número 2. Ao usar um blazer, arregace as mangas. Que é pra elas não ficarem aí caindo o tempo todo. Ficarem de qualquer jeito desleixadas, né? Pode ser até desconfortável. Se você puxa o blazer assim e ele fica saindo do lugar, sabe o que é que você pode fazer? Você pode pegar aí um elástico de cabelo e prender aqui mesmo, né? Deixando ele mais apertadinho pra não sair do lugar. Essa manguinha puxada, ela já dá um direcionamento assim de que você se importou um pouco mais com o look, né? Aquele blazer que ele fica folgadão, super amplo. Fica uma coisa um pouco de dimocó. Então, pra gente não deixar essa aparência desleixada, arregaçar as mangas vai trazer muito mais frescor e feminilidade pro seu look, né? Mostrando essa partezinha aqui do seu braço. Número 3, use lenços. Eu tô tentando também, tá? Incluir lenços no lugar de um colar. Colar é um acessório belíssimo. Importante também na montagem do estilo próprio pra quem se identifica. Mas o lenço acaba sendo diferente. Então, imagina aquele look super básico, né? Jeans e camiseta branca, por exemplo. E aí eu coloco um jeans no cós da calça como se fosse um cinto. Ou um vestido preto e eu coloco ele amarrado no quadril ou no pescoço, né? E dica pra vocês. Tem mulheres que ela tem uma personalidade que não dá pra usar o lenço de forma romântica, né? Outras não dá pra usar aí com tanta modernidade. Então, a forma que você vai usar, você vai ter que identificar. Porque ela vai dizer muito sobre você. Mas vale a pena sim incluir. E uma dica que eu vi, né? Em outro lugar aí, que é legal de compartilhar. É que vamos supor que você comprou uma saia e ela ficou muito longa, muito comprida pra você. Você vai na costureira fazer a barra dela pra ficar adequada. Pede pra ela guardar um pedaço desse tecido e fazer um lenço. Assim você vai ficar com uma peça pra combinar com essa saia. Ou seja, já cria conexão e fica super personalizada, único mesmo aí o seu look. Número 4. Escolha um acessório pra cabeça. Chapéu ou boné, né? Qual que fica melhor em você? Você sabe? São acessórios que trazem aí uma informação de moda pro nosso look. Tira um pouco do óbvio. Mas, de novo, você precisa criar uma conexão. Nessa conexão que eu tanto comento com vocês. Lá no clube de membros, as participantes me enviam as fotos delas e dizem Raiza, tem algum ruído nessa imagem? Eu botei esse look exatamente igual que eu vi no Pinterest. Criei o look idêntico. Essa calça aqui de oncinha com essa blusa preta. Coloquei o calçado preto. E a gente identifica o que que tá faltando conectar nesse look. O que que tá causando ruído. Inclusive, vai ter um compilado aí de dúvidas por lá, num vídeo exclusivo. Se você tem interesse em participar, clica no link que vai ficar fixado aqui no primeiro comentário pra vir pro nosso clube de membros também. Esclarecer essas dúvidas e muitas outras, ter vídeos personalizados e por aí vai. Mas, dando uma dica básica aqui, se você tem um estilo mais esportivo, mais formal, se você é mais espontânea, um boné vai fazer mais sentido. Entende? Mas eu vou ser sincera. Eu acho elegante usar boné ou chapéu em ambientes fechados. Ok? É mais pra passeios ao ar livre, né? Restaurantes locais abertos. Se você tem aí um estilo mais clássico, já mais romântico, o chapéu ele acaba ficando mais chique. Combinando muito mais, vai combinar mais, inclusive, com as roupas que você já tem. Então, é preciso, sim, experimentar. Ver se serve bem, né? Olhar se te trouxe confiança. E aí, sim, você vai trazer esse elemento que vai te tirar um pouco do básico que você tá. Número 5. Cintos. Confesso que tem um pouco de cinto. Acho que não precisamos aí de muitos mesmo. Mas um bom cinto, ele faz a diferença no look. E aqui, observa, tá? Se ele, de novo, se conecta com o seu tipo corporal. Esse é um exemplo que eu compartilho nas análises de estilo. Usando o método Kibe. Mas se você é uma mulher aí, vamos dar uma pincelada aqui, da família clássica. E aí, gente, é família corporal, tá? Não é estilo universal. Aí você vai ficar bem com cintos de fivelas que tem formas mais geométricas, rígidas. Como quadrados, retângulos. Já se você é uma mulher do tipo corporal, da família natural. Você vai ficar melhor com essas fivelas que são mais orgânicas. Podem até ser de acrílico. Esses detalhes vão fazer toda a diferença. Não é uma obrigação. É um direcionamento, tá? E cuidado pra não usar aí um cinto de material natural com um look que tem elementos super rígidos. Isso causa o ruído da imagem que eu comentei anteriormente. Outra coisa sobre cintos. Quer comprar um cinto com uma fivela de uma marca renomada, né? De luxo, Gucci, Yves Saint Laurent. Pode comprar? Sim, então compra. Mas você não pode comprar? A gente não vai comprar falsificado, tá? É melhor dar uma olhada no modelo. Analisar o que é que tá em alta, né? O que é que é clássico. E comprar um generalista. Jamais imitando, tá? Número seis. Deixa o seu cabelo mais estiloso. De acordo com a imagem que você quer passar. Então, se você quer aí uma imagem mais polida. Você pode deixar esse cabelo mais retinho. Se você quer algo mais sensual. Trazer mais ondas, mais naturalidade. Que é algo diferente, então. Uma franja. Eu cortei um pouco minha franja, gente. Vocês estão vendo que eu cortei? Eu mesma cortei. Não recomendo que façam isso. Mas, enfim. Eu queria trazer um pouco mais de leveza pro meu rosto e cortei. Seu corte de cabelo, tá? Ele precisa combinar com sua personalidade. Com o seu tipo corporal, mais uma vez. E com a estratégia de imagem que deseja. Quando eu queria uma imagem mais certinha pra trabalhar no mercado financeiro. Eu mantive esse cabelo bem reto, bem liso por muito tempo. Sem muitas surpresas, né? Mas agora eu tô em outra fase. Eu tô buscando mais leveza. E aí eu aderi ao meu cabelo natural. Mesmo com o seu frizz, com tudo mais. Tentando trazer essa franjinha despojada aos poucos. Então, de vez em quando, me dá vontade de mudar o cabelo. De deixar mais polido. Ou de fazer um penteado, né? E aí eu vejo o que combina mais com o look e com a minha vibe do dia. Importante é deixar o cabelo alinhado com o estilo que você busca. E não esqueça de deixar o seu cabelo de uma maneira fácil de manter. Fácil de finalizar. Cada vez que você precisar finalizar o cabelo, precisar de salão, não é funcional. E aí você acaba ficando com o cabelo desarrumado. Número 7. E esse é difícil, gente. Eu admito. Eu ainda erro nesse. Mas procura um sutiã que tenha um bojo mais natural. Eu sei que o bojo redondinho, né? Deixa aquele peito mais bonito, talvez. Mas eu acho que deixa também tão artificial. E tudo bem você querer uma peça que valorize, né? Que levante o busto, talvez. Mas uma peça que finge que o busto é super redondinho, né? Uma peça que é aquele bojo redondíssimo. Que ela aparece sob a roupa, assim. Eu acho que a gente deve ter cautela ao escolher o sutiã. Nada de desleixo com alça de sutiã aparecendo. Ou aquela coisa muito artificial. Um sutiã com bojo flexível, né? Triangular. Eu acho que ele traz mais leveza. Se ele tiver um suporte aqui embaixo, traz sustentação. Mas deixa o look como um todo mais arrumado. Número 8. Experimente o look um dia antes. Procura aí escolher o que você vai usar no outro dia, na noite anterior. Porque aí não acontece de você ficar apressada na hora de sair. De escolher qualquer roupa e sempre combinar com a mesma. Ou sair com uma coisa que não combina entre si. Você só vai acabar buscando o conforto. Vai repetir o de sempre. Então, na noite anterior, pensa um pouquinho. Busca inspiração aí para as peças que você já tem. Faz assim. Quer usar uma camisa listrada com jeans? Então vai no Pinterest. Pesquisa look camisa listrada com jeans, né? Vê o que aparece. Vê qual calçado. Vê qual cinto. Vê qual bolsa. E pensa como você pode fazer igual com o que você já tem. Se você estiver no clube de membros, pede uma opinião por lá. Me acompanha no Instagram que eu posto looks reais por lá, tá? Eu não posto looks mirabolantes, não. Looks reais mesmo, tranquilo. Quem sabe serve um pouco de inspiração para você. Número nove. Misture dois estilos. Não mais que isso, tá? Não deixa tudo num único estilo. Senão fica caricato. Por exemplo. Vamos supor que eu escolha um look todo do estilo universal clássico. Eu posso ficar parecendo alguém que veio aí de um filme de época. É bonito? É sim. Mas a minha vida real, ela é nesse tempo aqui. Então, eu tenho que estar atenta sobre o meu trabalho, o código de vestimenta dele. Ou, se eu tenho atendimento ao cliente, o que é que meus clientes esperam de mim. Se não, gente, eu não vou ser levada a sério. Então, que outro estilo você se identifica além do clássico? É o esportivo? Então, que tal trocar aí a blusa clássica por uma blusa mais esportiva, né? Ou calçado? Isso vai deixar o seu look muito mais moderno. Seria o sensual, mesclar o clássico com o sensual. Então, troca a saia reta por uma mais acetinada. E assim você vai mesclando os dois estilos. Mas sempre mantendo duas peças, dois itens de cada um, tá? Pode ser o calçado e a blusa de um estilo. A calça e o brinco de outro, né? Criando essa de novo conexão. Isso fica muito interessante, tá? Misturem com capricho. Agora, a gente vai começar a falar das peças. Que elas podem funcionar para vários estilos. Mas principalmente para você que acaba se identificando com o conteúdo aqui do meu canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, por favor. Que não custa nada, né? Se esse vídeo está te ajudando, me fala aqui também. E aí, um pouco dentro daquela estética quiet luxury, talvez. Luxo silencioso. Que é uma tendência de moda que incorpora aquele visual. Que ele fica polido, mas que ele não mostra marcas. A gente não vai mostrar mesmo. Porque a gente não vai estar aí com Gucci, com Louis Vuitton, nada disso, né? Mas a ideia é que você eleve o seu look básico. Que continue confortável. Que você tenha peças essenciais para você. Então, eu vou mostrar a versão frio e a versão calor. Porque normalmente nós encontramos inspirações mais para o frio, né? Mas eu passo calor. Então, é importante para mim falar isso. Número 1 seria a camisa. Mas não é qualquer camisa. Pode ter sim um material diferente. Pode ser um algodão bem estruturado. Um toque acetinado. Um chifon, talvez. Mas é uma camisa ampla. Não é aquele corte alfaiatado. Clássico demais. Ajustado na cintura. Você pode, inclusive, comprar uma numeração maior. Ou procurar no departamento masculino, tá? Camisas brancas, mas também azul claro. Listradinhas. São peças que nunca saem de moda. Sempre estão bem vistas nos looks de diferentes décadas. E podem combinar de forma belíssima com outras, né? Como um jeans, uma saia, tons neutros, terrosos. E até trazer suavidade para as peças pretas. Então, o legal aqui é não acinturar essa peça, tá? Ela deve ficar mais ampla mesmo. E se você não tiver problemas aí em mostrar o seu colo, né? Ter um decote, ela fica maravilhosa se usada mais abertinha, né? Com o botão aberto. Essa é a opção para o frio. No calor, gente, fica com a camisa sem mangas, né? Ou se for um tecido muito bom. Mas se for muito calor, a camisa com manga curta ou sem mangas também ficam maravilhosas. E podem ser usadas fechadas, abertas, com sobreposição. Use a criatividade. Número 2 é um belo suéter de cor neutra. Decote redondinho. Mangas com punhos. Num tecido aí como o cachimira, por exemplo. Esse é a cara dessa estética, tá? Desse visual mais neutro. Traz um visual lindo para o look básico. Principalmente porque a gente vê muito sendo usado com um nozinho, né? Acima dos ombros. Mas ele vestido por cima dessa camisa, por exemplo, é belo. Não é óbvio. E para o frio, com certeza. Fica muito bonito. Para o calor, uma blusa de gola polo, ela vai entrar perfeitamente nesse guarda-roupa. Pode ser um tricôzinho leve, né? E segue o mesmo raciocínio da camisa. Nada de ser justinha demais, né? Não compra assim. Ela precisa ser mais ampla. Com o decote mais feminino, né? Mais localizado por aqui mesmo, assim, né? Caimento bonito. Não é aquela coisa grosseira das polos masculinas. Mas a modelagem aqui no busto, a cintura, precisa ser mais ampla, sim. Ah, e uma regata com decote alternec ou quadradinho. Porque são decotes que demonstram aí mais rigidez e fazem mais sentido do que as alcinhas finas e a frente única. Claro, gente. Eu estou dando de forma muito generalista. Peça essencial é uma coisa que a gente comenta, né? Eu estou comentando peças essenciais para esse estilo. Mas não é só isso que a gente deve analisar, tá? Como eu sempre comento aqui no canal. Analise a sua rotina. Analise as roupas que você já tem. Analise, inclusive, a sua personalidade. Eu gosto muito de falar sobre roupa dessa maneira. Eu não gosto nem de falar de cores. Sobre cartela, né? Coloração pessoal. Eu gosto de falar de acordo com a sua personalidade. Com o seu estado de espírito. Com o momento que você está vivendo. Então a mesma coisa valem para os decotes, né? Decotes quadrados, triangulares, formatos mais rígidos. Mostram personalidades mais sérias, né? Mais introspectivas. Decotes mais redondos. Eles mostram personalidades mais maleáveis, mais flexíveis. Então tudo isso a gente precisa analisar. Mas de uma forma geral, isso aqui fica perfeito para essa estética. Para quem quer alcançar aí esse estilo. E funciona para todo mundo ter uma boa base aí de sair desse básico total. Número 3 são as calças de alfaiataria. Elas são importantes sim para alcançar esse visual. Ou as calças jeans, né? Wide ou reta. Sempre com essa cintura média a alta. Nada muito justo em quadril. Então dica, a barra mais curta dessa calça, ela te permite usar com todos os calçados. Então eu prefiro, né? E uma paleta de neutros. Cinza, branco, azul marinho, caramelo. Escolha uma calça dentro desses tons para chamar de sua. E use muito, 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 né? Combine com todo o seu guarda-roupa, com tudo que você tem. Para o calor, a calça, ela ainda entra, tá gente? Principalmente porque em alguns ambientes faz necessário o uso da calça. Mas se for algo mais leve, um lazer, você pode incluir aqui uma bermuda ou short tranquilamente com essa mesma intenção, né? Mais folgadinha. Número 4. Tenha um acessório para chamar de seu. Para todo mundo lembrar de você quando vir, tá? Pode ser um cinto, pode ser um brinco, pode ser uma pulseira, um colar, até o lenço que a gente comentou. Aquele pingente, aquela choker que é a sua cara, você já tem. Pode ser uma pecinha statement também, tá? Uma saia, assim, com uma coisa mais exagerada, um óculos escuro poderoso, até um óculos de grau mais colorido, presilha de cabelo, detalhes que parecem pequenos, mas que vão fazer as pessoas associarem a você, a sua imagem. Número 5. Calçados sem exageros, né? Mais clássicos. Pode ser um mocassim com um bridão, pode ser algo com um salto mais delicado, pode ser uma sapatilha. Mas lembrem, nos calçados, nada de meia pata, verniz, coisas que chamam a atenção demais. Essa estética, ela não chama a atenção pelas peças, ela chama a atenção por você, por sua postura e sua confiança. De novo, vale aqui o adendo, tá? Se você quer inovar no calçado, numa sapatilha, que inclusive tá super em alta, aquelas sapatilhas com brilho ou vazadas, um tênis que é mais colorido, ótimo, maravilhoso. E conecte, não esqueça de conectar com outra peça dentro do seu visor, pra você não ficar com o look todo clássico e só um esportivo no pé, né? Conecte esse esportivo, por exemplo, com o seu penteado, que pode vir aí com o rabo de cavalo, ao invés de estar um cabelo tão polido assim. Número 6, uma bolsa funcional, nem grande demais, nem pequena demais, algo atemporal e que possa ser usado no dia, na manhã e na noite. Então não esqueça de escolher aí cores versáteis, nem sempre uma bolsa preta é a mais versátil. Talvez uma opção como o vinho, o bege ou o cinza acabem sendo mais interessantes. Dá uma olhadinha nas roupas que você tem, nos tons de roupas e faz essa combinação aí, pra ter uma bolsa que funciona com tudo. É isso, eu espero que você tenha gostado das dicas que eu reuni aí hoje. Se gostou, deixa o like, participa do clube de membros. Gente, é nosso Netflix, apenas R$7,99 por mês. Se não gostar, você sai, tá? Tranquilamente. E olha, vídeo pra você refletir sobre autoestima, amor próprio, né? Coisas que são tão importantes, né? Além da decisão dos looks, nós temos aqui também. Eu sempre falo, tem uma coisinha que é essencial quando a gente tá vestindo uma roupa, chama-se confiança. A confiança de olhar no espelho e entender que era isso aqui que eu tava buscando pra minha imagem, sabe? Era isso aqui que eu queria vestir pra ficar confortável. Eu sei que esse look tá adequado. Então, se você tem esse conhecimento, você vai ter muito mais confiança pra sair com aquela roupa na rua, pra ir ao seu trabalho, pra encontrar alguém especial. E isso também eleva o seu look. Então, também trabalha a sua autoestima. Nós temos vídeos sobre isso aqui no canal. É um dos meus preferidos, é um tema que eu adoro falar. Eu abordo também lá no Instagram. Então, seja sempre muito bem-vinda aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.